E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com um react E o react da vez é sobre o novo anime de Castlevania Que por sinal demorou pra sair, tô esperando aqui Tome tempo, tome tempo Mas agora finalmente saiu, eu queria falar um pouco sobre esse trailer Vou reagir com vocês, depois vou comentar algumas coisas Que também podem ser preocupantes, mas também podem ser muito boas A gente vai falar um pouco sobre Castlevania Que está sendo feito pela Netflix Para Netflix, ele tem ali seus estúdios que trabalham pra ela E pelo menos no histórico da temporada de anteriores Da outra obra de Castlevania Estava muito bom Mas agora a gente tem que ver aqui Eu acho que pelo menos de animação a gente vai estar de trato cheio Porque a animação de Castlevania sempre foi muito boa As quatro temporadas de si, sempre foram boas Mas enfim, desta resenha vamos ver aqui Castlevania Noturno Ou Castlevania Noturno E vamos ver se é bom mesmo Vamos embora Eita Caraca, a animação já começou bem feita Só no chicote Eita frio lá Ali não era Richter não, era outra pessoa Caraca Hum, mãe dele Eu poderia matar você também E mataria Algum dia Caraca, deixou ele sofrendo Olha que lenda Mano Vai se ferrar Esse estúdio é muito bom Richter Belmont Eu sei quanta dor há na sua alma Richter, não é nem Richter né E perda Essa suposta revolução É uma abominação Mas independentemente Tá muito bonito Tá muito bonito Véi Antes da lua cheia O vampiro Messias chegará Caraca Eu acho que eles não vão meter o Drácula aí Não, na história não Caraca Caraca Tá muito bonito Mano Eu rezo por você Richter Belmont Caraca 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 28 de setembro Maravilha Lindo, 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 lindo Não tem o que comentar de forma negativa aqui Tá perfeito Tá maravilhoso Mas eu queria falar um pouquinho aqui Sobre a questão da série em si Se ela vai ser boa ou não Algumas coisas que a gente tem que ter em mente aqui Pelo menos A questão do roteiro Da história em si O cara que fez a primeira e segunda temporada De Castlevania Que eu acho que é a galera mais gosta né Que é um pouquinho mais fiel ao original Ele não tá aqui Como também não esteve na terceira parte E na quarta parte Aí de Castlevania Foram mudados ali Roteiristas e tal E aqui nesse spin-off A gente já tem Outro cara Já mudou de novo Então Essa é a única parte Que me preocupa Porque a gente sabe muito bem Que quando entrou Alice O Alice Eu acho que é assim que chama dele Tem um pouquinho ali Uma lacrêchãozinha Muda o personagem Muda algumas coisinhas Não sei o que Mas já tinha algumas mudanças Mas bem básicas né Porque o primeiro cara Que fazia o roteiro e tal Ele era mais fiel Depois quando entrou o outro Ter esse mais um pouco De mudanças ali O negócio de mudar a história do jogo Tirar os objetivos do Victor Acho que era Victor Que é o vampiro lá Que é humano né Que servia o Drácula lá Mudou bastante coisa Depois que entrou o outro cara Agora já mudou de novo O showrunner né O roteirista Pelo menos o produtor É o mesmo na primeira temporada Então a qualidade tá insana Porque é o mesmo produtor É o mesmo cara que tá à frente Então isso vai se manter Mas eu só fico preocupado Porque mudaram de novo O roteirista né Então tipo Da mesma forma que a primeira Segunda temporada Tinha uma cara A terceira e a quarta Tem outra cara E agora vai vir essa Que é outro roteirista Outro cara Que vai tá fazendo toda a história Vai ter outra cara Pode ser que seja bom Pode ser que seja ruim Mas pelo menos de animação De luta Eu acho que a gente Tá bem servido pra caramba Achei lindo Achei maravilhoso Esse teaser trailer Pra mim é um trailer já Nem teaser trailer Mas eu Amei Bonito demais Bonito demais Agora eu quero saber de vocês O que vocês acharam Sobre tudo isso Quero ter opiniões Aqui nos comentários Valeu Falou Fui